Oi pessoal, são exatamente 22 horas e 8 minutos, horário local, horário de Rondônia, 23 horas e 8 minutos, horário de Brasília. Semana passada, nós não conseguimos fazer a nossa live de segunda-feira, toda segunda-feira nós se propusemos a falar um pouco, debater a política nacional, os fatos, os acontecimentos do Brasil e do mundo, e então nós deixamos pra essa segunda-feira. Acho que tá dando pra ouvir bem, né? Tá dando pra ouvir bem? Acho que dá. Ok, gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar aí sobre quatro temas, né, quatro pontos, que é a situação aí do... Nós vamos começar falando aí do professor Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, como todo mundo sabe, ontem, perdão, no sábado pra domingo, de madrugada, o Olavo, ele fez uma live no canal do YouTube dele, ele tem um canal no YouTube, esse canal tem 1 milhão e 500 mil pessoas, e ele, então, fez um desabafo em torno aí de 34 minutos, e desses 34, 14 minutos, ele sentou a lenha no presidente Bolsonaro, né? Segundo ele, ele ainda é apoiador do presidente, né? Ele continua, Olavo de Carvalho disse que continua apoiando o presidente Bolsonaro, Bolsonaro, porém, ele fez algumas ponderações e, entre elas, acabou aí partindo pra agressão verbal, né? Eu não sei como que os bolsonaristas e os, principalmente aqueles que seguem o Olavo de Carvalho, estão vendo isso, eu vi como uma forma totalmente deselegante, né? Ninguém, eu acho que se ele diz apoiador número um do Bolsonaro e seu amigo, o que era pra ele ter feito era ter chamado o presidente, né? Ele tem intimidade pra isso, com certeza ele deve ter o WhatsApp do presidente, com certeza ele deve ter o telefone pessoal do presidente Bolsonaro, ele poderia, então, ter conversado com, porque se eu, eu, Vitória Beigo, como jornalista, tivesse o telefone do presidente Bolsonaro, tivesse o contato WhatsApp do presidente Bolsonaro, eu jamais iria, e fosse amiga número um, como ele, o Olavo de Carvalho diz, iria pra frente de uma câmera do YouTube, mandar o presidente tomar naquele lugar, chamar o presidente de incompetente, chamar o presidente, que o presidente está perdendo o caminho, que ele pode, inclusive, destruir o governo Bolsonaro. Qual, o que que eu tenho a dizer aí, em relação a essa ameaça? Porque eu, Vitória Beigo, um jornalista, eu entendi como ameaça, né? O Olavo de Carvalho, o que ele fez, foi uma ameaça ao presidente da república. Agora, se ele se arrependeu no calor de emoção, no nervo, ele é um senhor de 78 anos, 78 anos, beleza, né? Dá até pra entender. Agora, ele fez uma ameaça, mandou o presidente tomar naquele lugar, e ele diz que está completamente abandonado, com 2 milhões e 800 mil reais em ação judicial pra ser paga até o final do ano, senão ele é preso, né? Ele é deportado e preso. Agora, o que eu acho interessante em tudo isso, é a forma como ele, uma pessoa do nível intelectual, como se pondera o Olavo de Carvalho, se submeter a esse mecanismo, né? Pra mim, é uma forma fraudulenta de você pegar uma arma, enfiar na cabeça da pessoa e dizer assim, ó, você me ajuda, eu entrego todos os podes que eu sei seu. Então, ele, Olavo de Carvalho, ameaçou entregar coisas do presidente da república. Ficou literalmente configurado nas palavras dele ali no canal do YouTube, na sexta pro sábado aí do dia 7 de junho. Então, ficou muito nítido que ele fez ameaças, ele chantageou. E quando foi mais tarde, o empresário Luciano Ang, dono das lojas Havan, propôs uma caixinha online entre amigos, empresários e simpatizantes do Olavo de Carvalho, o que foi um outro erro, né? Que foi um outro erro do Luciano Ang. Porque se o Luciano realmente queria resolver isso de uma maneira inteligente, ele não é o rico o suficiente pra pagar? Luciano Ang hoje tem um patrimônio estimado em 15 bilhões de reais. O que que é 2 milhões e 800? É um chisalada pra mim. É um maço de cigarro pro meu vizinho. É uma cachaça pros meus amigos. Ele podia ter pego esses 2 milhões e 800 mil. Toma, Olavo. Cala tua boca e continua defendendo esse governo. Porque pra mim ele não foi amigo. Me perdoem, quem pensa o contrário, ele foi vigarista e pilantra. Quando ele usa das redes sociais dele, que é forte, tem mais de 1 milhão e 500 mil seguidores, pra atacar um presidente. Ele não tá atacando o Bolsonaro. Ele não está só atacando a figura Bolsonaro, CPF 011624, não. Ele tá atacando ao... Perdão, gente. Ele está atacando ao presidente da república, que é o chefe de estado e governo. Quer queira ou quer não queira, quer gostemos ou não. Ele é, ele foi eleito. Entendeu? Ele está lá. Então o mínimo que se observa é o respeito. Como os ministros do Supremo Tribunal Federal estão, como está havendo um processo contra Sara Winter, Alan Terça-feira e etc., por ter ofendido, contra o Ventralbe, por ter ofendido os ministros do Supremo, o que o Olavo de Carvalho fez, isso é uma ofensa. Então me perdoe, mas eu como uma pessoa que apoia as políticas do governo, vejo-me obrigada a dizer que o professor, que o Olavo de Carvalho, o cidadão Olavo de Carvalho, cometeu sim um deslize gravíssimo, porém é o Bolsonaro que vai ter que saber se continua, como que vai ser a relação dos dois. Queria que vai, vai continuar numa boa, até porque ele fez uma ameaça, né? Então ficou muito caracterizada essa ameaça e isso ficou muito ruim. Bem, gente, outra coisa que eu venho trazer pra vocês aqui é a repercussão, né? Da questão aí dos antifas, né? O movimento antifas, como todo mundo tá sabendo aí, desde semana retrasada, desde a 15 dias, há 20 dias, né? Começou a surgir esse termo antifas, né? Aí nas redes sociais, né? Então o movimento antifas é um movimento criado lá na Alemanha, nos anos 30 e nos anos 20 e ele tinha como base primordial a luta pelo fascismo, né? A luta para combater o fascismo, o crescimento do fascismo e do nazismo. E ele teve a sua base sustentada ali nos Estados Unidos e depois deram uma parada, né? E no Brasil ele veio com força aí na época de Getúlio Vargas, né? O movimento antifas foi um braço direito e esquerdo do Partido Comunista, né? Do Prestes. E depois, na época que os militares comandaram o país, de 1964 a 1970, eles reapareceram, principalmente ali no período do AI-5, de Costa e Silva, em 1968. E os antifas voltaram agora, em 2018, durante as eleições presidenciais, quando o Bolsonaro, o candidato Jair Bolsonaro, estava em primeiro lugar nas pesquisas. E depois eles deram uma recuada e voltaram agora com força durante os movimentos que pedem a saída do presidente Bolsonaro. Aí que está. O movimento antifas, ele não é esse movimento que nós estamos pensando, não, tá? Ele é um movimento extremamente esquerdista, extrema esquerda anarquista, né? Eu digo assim que eles são anarquistas mesmo. Eles gostam de implantar o caos, a bagunça. E eles agora estão infiltrados nesses movimentos que pedem a saída, entre aspas, democrática do presidente Bolsonaro que foi eleito, né? Eles estão infiltrados no Todos Somos 70%, Juntos, não, Todos Juntos contra Bolsonaro, Movimento Unidos pela Democracia e um quarto que chama Abaixo Fascismo, Abaixo Bolsonaro. São quatro movimentos e eles estão, principalmente nesse Somos 70%, eles estão infiltrados, tá? Dentro desse movimento aí. E eles são extremamente perigosos porque eles agem dentro das universidades, através dos movimentos estudantis, eles agem dentro dos sindicatos, né? Como a CUT, eles agem dentro de partidos da extrema esquerda, como o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e alguns partidos de esquerda, como o PSOL, né? Aí do Boulos. O Boulos já se declarou um simpatizante a si do movimento Antifas. O próprio PT, né? Aquela liga dos camponeses que invadem terra, que fazem refém fazendeiros que dão trabalho, que geram emprego, que mandam comida pra nossa mesa. Quer dizer, os baderneiros, né? Estão envolvidos no PT e também estão envolvidos no PSOL, no PCdoB, nesses partidos aí que querem voltar ao poder, né? Ficaram em 16 anos e querem voltar a todo custo a mamar nas tetas do país, através das políticas públicas disfarçadas, né? De assistencialismo pra poder desviar dinheiro, o que sempre fizeram. Então, eles estão aí... Ontem eu li muito, muita informação acerca dos movimentos contra o presidente Bolsonaro e percebi que eles estão infiltrados em todos os partidos de oposição ferrenha ao presidente Bolsonaro, principalmente o PCdoB, PSOL e o PT. E nesses movimentos, somos 70%, sindicatos, DCE, estudantis aqui em Porto Velho, em Rondônia, eles estiveram infiltrados também nas escadarias da Universidade Federal de Rondônia, graças a Deus, o movimento PIF, com meia dúzia de pessoas que foram lá a subiar e ficar rungindo lá, igual boi e vaca. E falando coisa com coisa lá, né? Então, só que é perigoso porque é um movimento que está crescendo muito, né? Como eu disse, eles crescem através, como se fossem bactérias dentro desses movimentos que... Movimentos como somos 70%, esses movimentos que estão trabalhando aí nos bastidores para a saída do presidente Jair Bolsonaro. Então, fiquem de olho, os antifas, eles agem assim, eles puxam o teu tapete quando você está caminhando e derrubam você. Então, eles são extremamente perigosos, não são extrema esquerda, eles são anarquistas, violentos e terroristas. O movimento antifas é terrorista, não tem outra classificação, basta uma leitura da história, só se você não for fazer a leitura de livros de história da história, né? Aqueles professores de história que contam a história que eles querem. Mas os verdadeiros livros de história, aqueles narrados dentro das academias por professores extremamente qualificados que não deixam se poluir pelas vieses ideológicas, movimento antifa é movimento de gente assassina, revolucionária e terrorista. Não tem outra classificação, não tem outra classificação, eles não lutam por democracia coisa nenhuma, eles fingem que existe uma luta pela democracia para que seja implantado aí o caos, né? Outra coisa, aproveitando as ondas anti-Bolsonaro que houve ontem, né? Que existiu ontem aí em oito capitais do Brasil, eu acabei lendo alguns editoriais, né? Fazendo uma releitura e uma leitura das posições em relação aos movimentos de ontem que, mais uma vez, pediam a saída do presidente Jair Bolsonaro. Interessante observar, gente, que em todos os enredos, parte, não estou falando todos, mas parte da oposição ao presidente Bolsonaro, não estou falando todos, porque tem oposicionistas que são inteligentes, que fazem uma oposição consciente e inteligente, mas tem oposicionistas que realmente estão torcendo pelo vírus. O próprio ex-presidente Lula, né, disse isso, né, graças a Deus que existe um vírus para desequilibrar o governo Bolsonaro, e depois ele pediu desculpa porque não tinha outra saída, aquela coisa, né? Ele já tinha feito cocô e precisava limpar, senão ia ficar fedendo. Mas tem muita gente torcendo sim, comemoram, inclusive, quando aumentam as mortes. Por quê? Porque a carga vai em cima do presidente. O presidente é o chefe supremo do país, se der errado, é ele quem vai pagar, né? Independente do Supremo Tribunal Federal, em abril, no dia 5 de abril, ter retirado do presidente Bolsonaro a competência de decretar, né, fazer decretos na pandemia, na hora da crise, é em cima do Bolsonaro. Então, está se comemorando, sim, cada vez que há um crescimento exponencial de mortes no Brasil, parte da oposição ao presidente Bolsonaro comemora, né, porque eles não estão com o vírus, né? Então, enquanto eles não estiverem com o vírus, então, eles estão comemorando porque eles estão pensando apenas em voltar ao poder. Inclusive, eles são aqueles que são contra o uso da cloroquina, da azitromicina, daquele coquetel de combate ao COVID, que, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, uma consultora, uma médica respeitadíssima, eu não me lembro se ela é americana, se ela é inglesa, deu uma entrevista aí na CNN Internacional e disse que, na Fox, acho que na Fox, e disse que o coquetel está salvando vida em outros países, né? Então, não há porquê. Mortes vai haver, porque todo o efeito medicamentoso tem um lado positivo e um lado negativo, até os medicamentos mais seguros. Mas você percebe que a oposição está lutando muito contra esse coquetel de azitromicina e hidrocloroquina, justamente para desestabilizar mais ainda, aumentar o número das mortes com a COVID-19 e jogar a culpa aí, né, os óbitos em cima, politicamente em cima, do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso é óbvio, né, não enxerga quem não quer, ou quem é da oposição vai continuar negando que não é, vai fazer de conta que não existe essa, isso, né, que está acontecendo, infelizmente. Então, é triste, né, ver isso, né, eu não vou entrar aqui no mérito da Rede Globo, Jornal Nacional, essas coisas, porque eu acho que o papel, a Globo, ela sempre teve esse papel aí meticuloso e de ataque mesmo, né, quando você não, o próprio Brizola, em 1990, atacou sériamente, em 89, nas eleições de 89, para presidente da república, que Leonel Brizola era candidato pelo PDT, Collor era candidato pelo PRN, eu acho, e o Lula era o candidato pelo PT, aí tinha o Silvio Santos, tinha o Enéas, tinha o Covas, tinha o Caiado, que eram candidatos também à presidência, e o Brizola falou que a Globo, ou você faz o que ela quer ou ela se torna sua inimiga. Então, passou aí 30 anos e isso está se concretizando, né, inclusive o Sarney, ex-presidente da república, dizia que, aquela época, quando um presidente ia nomear um ministro, antes ele falava com Roberto Marinho, né, talvez a Globo não aceite que o presidente tenha essa certa autonomia em relação a ela, então ela está fazendo o papel que ela sempre fez, né, que é histórico dela, tá, então quanto a isso, não é novidade para mim, agora, o que é novidade é pessoas estarem torcendo para o avanço do vírus, né, existe sim, as pessoas não estão preocupadas se vidas serão ceifadas, se vidas serão perdidas, elas estão preocupadas em apenas que o presidente Jair Bolsonaro saia mais enfraquecido com a pandemia, o que nós torcemos para que, que nós, nós, né, brasileiros, torcemos para que isso não ocorra, né, então é muito triste que isso esteja acontecendo, mas está, né, inclusive hoje eu vi uma, a Leda Pomer, Leda Pomer é uma empresária aqui de Porto Velho, de Rondônia, ela é dona de um, da, acho que é o Loja Somanel, e ela fez um desabafo, um jornalista fez um comentário atacando o governo, e ela foi lá e fez justamente isso que eu estou passando para vocês, né, e depois eu complementei a fala dela, a escrita dela, né, as pessoas estão esquecendo como elas podem contribuir como qualquer outro país está fazendo, né, estão unindo, ah, porque o presidente Bolsonaro é maluco, fala demais, é desequilibrado, gente, o tempo vai cobrar isso, né, ou das ações dele, a gente tem que se unir agora em torno dessa pandemia, não ficar tentando aí apagar incêndio com areia, né, apagar um incêndio de um edifício de 30 andares com areia, então é isso que muita gente está tentando fazer em torno aí da pandemia, então muito triste, mas é o que está acontecendo, parte da oposição está vibrando quando há crescimento de morte, tá, só basta vocês fazerem um acompanhamento dessas pessoas e a evolução delas durante, desde quando a pandemia começou lá, oficialmente no dia 5 de março, para ver como elas só batem nesse assunto, né, e, enfim, é, outra situação também é o Dias Toffoli, né, o Dias Toffoli participou hoje aí de um evento da Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB, uma live, né, ele foi convidado de honra com representantes do Judiciário dos Estados, federal, e ele está pedindo uma trégua para o governo, para os bolsonaristas, eu tentei entender o que ele quer dizer com trégua, né, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, a instituição, não tem nada a ver com a reputação dos seus ministros, né, o Supremo é uma instituição que representa o Judiciário, é uma instituição secular, né, e ela existe para equilibrar os poderes, ou seja, o poder executivo e o poder legislativo, então o Judiciário seria aí um poder do meio, mas infelizmente se politizou, né, o Supremo Tribunal Federal se politizou, eu sempre falo para os meus alunos, ou quando eu escrevo nas minhas colunas, que antes, antigamente, quando eu estava lá na faculdade, no final dos anos 90, eu nunca nem ouvi falar em Supremo Tribunal Federal, parte da população, parte esmagadora, nem ouvia, o Supremo era uma instituição recatada, quieta, né, ele só fazia o seu papel de julgar a Constituição, perdão, julgar aquilo que atentava contra a Constituição. O que aconteceu? O Supremo acabou se politizando, né, o Supremo Tribunal Federal, através dos seus ministros, acabaram, então, tomando decisões que são de competência política, é a politização da justiça. E isso começou lá a ocorrer com o Mensalão em 2005, né, vocês lembram daquele ministro, Joaquim Barbosa? Vocês sabem por que que o Joaquim Barbosa não aguentou e pediu para sair do Supremo Tribunal Federal? Justamente por causa disso, ele previu, ele enxergou que o Supremo estava, de uma certa forma, politizado, né, infectado com a política. Então ele pediu para sair e ele saiu honradamente, saiu por cima. Então o Joaquim Barbosa ficou apenas aí sete anos, oito anos, não suportou, teria uma carreira de aproximadamente vinte e cinco anos, cumpriu um quarto dela e não aguentou, né. Ele foi o relator lá do Mensalão, né, e o Joaquim Barbosa enfrentou muito a oposição dentro do próprio Supremo Tribunal Federal devido às suas falas de proteção à Constituição, porque a lei, muitas das vezes, ela é muito bonita, ela é muito bonita, você vê e fala, nossa, as leis penais no Brasil, a Constituição foi feita realmente para sermos uma democracia no Supremo Tribunal Federal e a exceção, a regra, isso dói, isso machuca e deve machucar para um ministro como Joaquim Barbosa que não suportou e saiu. E eu sempre falo que depois da saída do ministro Joaquim Barbosa, a coisa despencou no Supremo Tribunal Federal, né, gente, desculpa, eu não consegui segurar a tosse, não estou com Covid, tá, tô, fico em tempo, em relação a isso, é, é porque realmente eu falei muito hoje, né, eu tava gravando quatro aulas e eu gastei muito a minha voz hoje. então, é, o que eu quero dizer pra vocês é que depois com a saída do ministro Joaquim Barbosa houve uma dissolvência aí do Supremo Tribunal Federal que começou a politizar as suas ações, o que ficou muito triste, né, porque nós enxergamos hoje um Supremo viciado, você veja que o Paulinho da Força, né, aquele sindicalista, foi condenado à prisão, perdeu no Supremo Tribunal Federal na primeira turma, perdeu o mandato e adivinha quem votou pra salvar o Paulinho da Força? Adivinha? O Alexandre de Moraes, presidente da primeira turma, quer dizer, o Alexandre diz uma coisa no seu discurso e salva e tenta salvar, salvou graças a Deus porque Rosa Weber, Edson Fachin e o Barroso foram maioria formada são cinco ministros da turma, então o Alexandre de Moraes votou pra salvar o Paulinho da Força, né, quer dizer, um ministro que é conhecedor do direito penal, o Paulinho da Força cometeu, usou dinheiro público do BNDES, né, quando ele foi ministro pra se favorecer politicamente, foi condenado a dez anos e dois meses de cadeia, estava postergando isso há mais de uma década, quase duas décadas, e que ele foi ministro, né, do governo Lula, acho que o governo, é, Lula é do governo Lula e foi deputado federal e agora ele perdeu o mandato, tem que perder o mandato pela repercussão, pela jurisprudência já formada em torno desse assunto, né, quando a condenação em última instância no Supremo Tribunal Federal tem que haver imediata, tem que perder o mandato imediatamente. Então, deixa eu tomar uma água aqui, gente, minha garganta tá muito seca. Então, você vê um Alexandre de Moraes tomar uma decisão pra um, né, ou seja, pra uns ele manda prender celular, documentos, não que eu não seja contra, acho que todo crime tem que ser investigado, inclusive da fake news, mas é diferente quando se trata de um roubo ao erário em milhões de reais, né, então é isso, quando você vê um ministro manda uma decisão pra um, pra favorecer a partido, amigo, a grupo e toma, diferente pra outros, né, essa é a politização que eu falo. E aí o Dias Toff ele pediu, então, uma trégua, né, ele pediu uma paz, ele pediu uma harmonia entre os poderes. Mas como, né, se o próprio Supremo não faz a sua tarefa, tem que começar a fazer, o Supremo, hoje eu falo que é a instituição mais criticada, é mais criticada que os deputados, é mais criticada que o presidente, é mais criticada, quer dizer, era pra ser a instituição mais resguardada, né, era pra ser a instituição gloriosa da república, era pra ser uma instituição extremamente respeitada, mas não é, se tornou armazém de pancada, né, críticas, de ataques, por quê? ninguém ataca aquilo que não, né, aquilo que não tenha motivos pra ser atacado, então está na hora também dos ministros repensarem o seu papel, a qual foram colocados lá, de defensores e guardiões da nossa constituição, e não defensores e guardiões das leis, quando é pra atingir pessoas que não estejam vinculados a partidos, a grupos, a viezes, aquilo que eles então colocam como padrões, né, porque quando você vê um ministro votar de um jeito, outro ministro votar de outro, e parece que ali é uma rincha entre posições, meramente por ego, você vê que realmente quem precisa mudar é o próprio STF, tá? Então, meu respeito ao Supremo Tribunal Federal como instituição secular, e eu acho que os ministros, essa fala hoje do Dias Toffoli também precisa ser remodelada para os ministros, né, como um alerta. Gente, eu agradeço, né, nossa live, eu prometi não ser cumprida, né, pra não cansar, então, são exatamente 23 horas e 36 minutos horário de Brasília, 22 horas e 36 minutos horário de Rondônia, eu falo aqui da minha residência em Porto Velho, e vamos unir nossas forças agora, né, a Covid-19 está aí, né, já são três meses de pandemia completadas hoje oficialmente, começou, na verdade, foi no dia 8 de junho, né, 8 de março que o governo federal publicou o primeiro aviso, e vamos aí partir para três meses, né, o, houve um lado bom aí de uma recuperação econômica, o dólar, estava vendo aqui a matéria, o dólar deu uma queda, as bolsas tiveram a sétima alta, isso é muito bom para um país que está sendo aí bombardeado politicamente, né, com manifestações, com, com ataques ao presidente, com brigas entre instituições, e nós tivemos em uma sétima alta, graças a Deus, né, porque nós precisamos ter uma recuperação, então, parabéns a todos os brasileiros que estão, de uma certa forma, lutando, ajudando e unindo forças, né, nesse momento difícil, e, quanto àqueles que estão torcendo pelo vírus, né, por uma viés política, infelizmente, existe essas pessoas, infelizmente, a gente não tem nem que falar delas, mas existem sim, como existem, tá, um abraço para todos vocês, desejo uma ótima semana, tá, e segunda-feira a gente está aqui para falar aí o resumão da semana e do dia da política e dos assuntos da nossa atualidade, até mais, fiquem com Deus, Deus cuide de nós, é o que nós precisamos nesse momento, a vigilância e o cuidado do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, amém.